De duas colheres de sopa cheia de açúcar, uma colher de chá cheia de sal, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, um ovo, 4 colheres de creme de leite, uma colher de sopa de fermento biológico, 100 ml de leite e 50 ml de óleo vegetal, 3 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo. Vamos hidratar o nosso fermento, colocamos no leite, mexe, vamos acrescentar o açúcar e o sal, o creme de leite, vamos acrescentar a margarina, o óleo, vamos misturar, vamos acrescentar o nosso leite com o fermento, vamos acrescentar o ovo, e vamos acrescentar o pão de trigo, vamos dar o ponto da nossa massa. Vamos bater um minutinho para ativar o gruto. Olha o ponto da nossa massa, gente. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir. Vamos retirar os pedaços. Vamos passar um pouco de farinha de trigo novamente e vamos abrir. Simplesmente vamos enrolar. No final a gente une. Simplesmente isso, tá? Eu passei apenas farinha de trigo e vamos colocar para descansar. Fazemos isso com o dedo. Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora. Vamos pincelar com uma gema e uma colher de creme de leite. Vamos levar no forno dos S20 grau aproximadamente 20 minutos. Resultado, gente, simplesmente maravilhoso. A gente fica assim. E como a massa fica, gente. Fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Olha isso. Super fofinho. Olha isso. Super fofinho. Super fofinho. Obrigado.